Olá, sou a Gabi Maranhe, sou fisioterapeuta especialista em estética facial e estou aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo aí de conteúdo, de dicas sobre produtos para vocês. E hoje eu quero falar sobre o sérum de ácido salicílico, mais especificamente ainda sobre esse ativo de ácido salicílico que é tão incrível, que traz vários benefícios para a pele, principalmente para as peles oleosas e para as peles hemistas, que é a sua indicação maior. O ácido salicílico, gente, ele é um ativo assim bem multifuncional, tá? Porque como eu falei, ele traz várias funcionalidades para a pele, vários benefícios para a pele. Ele tem ação de anti-oleosidade, desobstrução dos poros, é um potente secativo para acne, ele faz uma leve esfoliação química na pele, melhorando a textura da pele, sabe? Deixando ela mais macia e mais viçosa. Ele é um agente anti-inflamatório para a pele também, por isso que ele é indicado aí para as peles que têm tendência à acne, né? Porque como eu já falei também, ele é um potente secativo para secar a acne. E ele ainda faz a renovação celular da pele e também tem função anti-aging, para prevenir aqui essas linhasinhas, rugas de expressão que a gente vai acumulando com o tempo, com o passar dos anos, que é normal, né? Faz parte do processo de amadurecimento, de envelhecimento da pele também. Mas a gente pode prevenir sempre de uma forma saudável, né? E uma forma saudável é você fazer uma rotina de skincare aí, que seja específica para a particularidade da sua pele. Sempre falo, a gente vai envelhecer, isso é natural, é normal, mas a gente pode envelhecer bem e se cuidando, né? Voltando a falar um pouquinho mais aí do ácido salicílico, eu até trouxe um exemplo para vocês aqui, que a gente tem ele na nossa linha Skincare Gabi Marans, a 2%. E essa concentração, gente, a 2% é a concentração máxima permitida pela Anvisa de ácido salicílico em um sérum, tá? Em uma composição aí de um produto cosmético, dermocosmético. Essa composição de 2%, mesmo sendo a máxima permitida, ela é muito segura, tá? Então, ela pode ser usada tanto pela manhã quanto pela noite na sua rotina de dia Skincare, se for a indicação para a sua pele. Se você quiser associar algum ativo junto também, ah, eu quero usar um outro sérum junto com salicílico, posso? Pode sim, com certeza. Um exemplo é que você pode usar o antioxidante junto. É o antioxidante mais famoso que tem, né? A vitamina C. Se você for usar esse sérum aqui pela manhã, por exemplo, você vai lavar o seu rosto, aí você vai usar esse sérum de ácido salicílico, e após o sérum de ácido salicílico, você pode usar o seu sérum antioxidante de vitamina C. Daí, claro, você tem que ainda completar, né, o teu skincare, a tua rotina de skincare com filtro solar. Isso independente do produto que você estiver usando. E à noite, você vai ainda poder usar ele, né? E, ah, eu quero usar um hidratante. Pode usar, mas sempre após o sérum com ácido salicílico. Ele tem que ser usado depois que você lavar o rosto, tá? Porque daí ele vai penetrar mais na pele, porque ele é da família dos beta-hidroáxidos. E ele penetra fazendo a desobstrução dos poros, limpando os poros, como eu falei. E ele também, gente, ilumina e clareia a pele, tá? Como ele é indicado para essas peles que têm acne, que têm essas mechinhas de acne, que são manchinhas inflamatórias, e ele tem uma função anti-inflamatória, ele vai clarear essas manchinhas de acne. Você vai ficar, assim, longe da acne de cravos também por um tempo, porque a sua ação, ela é muito rápida. Então, logo, você vai notar os efeitos aí desse sérum do ácido salicílico na sua pele a curto e a longo prazo, prevenindo contra a formação de novos cravos e novas espinhas. Por isso que eu falo para vocês, porque ele é um ativo, assim, super multifuncional e é bem tranquilo de ser usado e deixa, assim, realmente a pele linda, dá uma iluminada na pele também, porque ele é um agente clarificante, né? E vale muito a pena ser usado aí para as peles que necessitam da sua indicação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma pergunta ainda, alguma dúvida sobre asco salicílico, você pode me deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou responder para vocês depois. E se você gostou desse vídeo também, curte aqui, compartilha. E se você não se inscreveu, aproveita e já se inscreve também. E se inscreveu também.